Começamos o programa de hoje falando sobre política, afinal de contas é um ano de eleição. Agora há pouco, em Picos, foi iniciada a convenção partidária do MDB e do PT para a homologação da pré-candidatura de Pabllo Santos para prefeito e Xandu Neri para vice-prefeita. A gente vai ter mais informações agora com Danilo Eliezer. Bom dia, Bia e a todos que nos acompanham nesse momento. Eu falo diretamente do Picoense Clube no centro de Picos e por aqui a movimentação já está bem intensa. O evento se trata da convenção municipal do MDB e PT que irá homologar as pré-candidaturas de Pabllo Santos para prefeito e Xandu Neri para vice de Picos. Diversas lideranças políticas de todo o estado já estão aqui presentes, incluindo Pabllo Xandu, obviamente, o governador Rafael Fontelli, entre outros. Atrás de mim vocês podem ver uma grande movimentação de pessoas utilizando roupas verdes que é a cor que representa o grupo da oposição e pelas informações que recebemos será uma convenção bem longa, pois além das falas dos pré-candidatos a prefeito e vice, dos deputados, senadores, governador, cada um dos setenta e dois pré-candidatos a vereadores da fase terão um minuto de voto. Atualmente são cento e oito pré-candidatos a vereadores, sendo setenta e dois aliados a esse grupo e trinta e seis ao do atual prefeito Gil Paraibano, que é pré-candidato à reeleição. E essa convenção partidária que ocorre hoje, ela é a primeira que está sendo realizada em Picos em dois mil e vinte e quatro. Atualmente são três pré-candidatos a prefeito confirmados. Pablo é o prefeito que atualmente lidera as pesquisas de intenções de votos aqui no município e também retém o apoio do maior número de vereadores que ocupam cadeiras na Câmara Municipal atualmente. Dos quinze vereadores, doze estão do lado desse grupo que realiza a convenção hoje e que se auto-intitula time do povo. E todos esses vereadores também terão momento de fala. O pré-candidato Pablo Santos chegou aqui por volta das dezoito horas acompanhado da vice e ele só irá se pronunciar no final do evento. A gente segue acompanhando tudo por aqui, Bia, para trazer um resumo dessa convenção ao longo da nossa programação. Mas agora eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Eliezer, pelas informações. No portal 10 Mais, por exemplo, já tem nova rodada de pesquisa para prefeito de Terezinha. Então a nossa cobertura das eleições de 2024 está só começando.